Opa, boa tarde, meu amigo Pedro. Rapaz, o calorzão aqui do Maranhão, a pessoa tem que estar sem camisa direto, é? É, o calor está grande. Como é que tu as coisas, meu amigo? Tá bom, eu cheguei pouca hora da cidade, eu estava trabalhando lá para minha mãe. Ô, professor, qual o senhor, meu amigo? Estou bem, senhor. Mas, sua graça, eu estou bem, meu amigo, esse senhor. Depois que eu cheguei, eu não tomei banho ainda, está um calor. Rapaz, porra, dá certo ir para um negócio que vamos fazer. Já, já. É, né, senhor? É. Mas não é ali banhar, não, viu? Tudo bom, vai ter umas coisas. É porque eu trouxe aqui dois tarrofiadores profissionais, ó. É, né, senhor? Direto a mim da pitombeira, o Davi e o Romário. Cici ou o senhor Arnaldo? É. Aqui eu dei umas fobadas boas, mas não consegui abrir a tarro direita, agora esses dois aí, rapaz. São bons, né? É. Ele vieram aqui, senhor, eu sei concordado. Dá umas tarrafiadas com eles lá, ligeiro. É, né? Eles saíram que são bons. Esse aqui, ó, meu afilhado aqui, ele disse que encomendou uma tarrafa. Ele foi de Chapadinha, encomendou uma tarrafa. Aí o homem perguntou que tamanho era tarrafa, que ele disse, não, vai fazendo aí, que quando for o tempo de parar eu aviso. É. Rapaz, aí ele foi para Chapadinha, aí ele voltou lá para a pitombeira, aí esqueceu, ó. Hum. Esqueceu que tinha mandado fazer uma tarrafa e que o rapaz ia parar quando ele falasse. Hum. Aí estava quanto mês, Davi, que você lembrou? Ah, uns três meses, já. Uns três meses ele fazendo. E ele fazendo direto. Você disse que ele era parar só, não sei o que disse, né? É. É. Quando eu cheguei lá, ainda estava fazendo a tarrafa ainda. Ainda. Aí como foi que você levou essa tarrafa para casa? Rapaz, eu precisei fretar um caminhão para ir deixar lá, ó. Viu? Falando, viu? Ficou bem grande, né? Grande. Ficou grande. Davi, rapaz, agora eu fiquei sabendo. E você levou lá para a pesca lá no açude lá perto. Foi. E que você jogou a tarrafa na grá, só caiu metade dentro da água. Só caiu metade, o resto caiu tudo lá de fora do açude. Foi? Foi. E dentro d'água, pegou quantos quilos? Rapaz, pegou uns 300 quilos. Foi? Foi. Fora que o Romário errou no ombro, que eu não pesei. Davi, rapaz. E a banda aqui, não sei, que não pegou nada, não. Rapaz, ainda pegou uns três racunha, uma cutinha e um tatu. A bereta que eu não sei. Foi. Ah, mesmo? Rapaz, foi. Foi uma piada bem boa, viu? Viu? Foi. Foi bem boa. Já que caiu dentro d'água, pegou alguns quilos. Uns 300, hein? É. E não sei que ainda pegou cutinha, tatu, três jumentos e dois carros. Rapaz, rapaz. Tá do céu? Viu como os homens são bons na tarrafa? São bem, hein, senhor? Eu trouxe aqui para a gente ver as habilidades dele aqui. Vamos lá dar uma pescada? Bora. Bora lá, gente. Esse zumbão de tarrafa. É, rapaz. É, zumbão. Dá certo, amigo. E senhor? Nossa, meu Deus, eu trazer a minha porque o carro é muito pequeno e aí não cabia. Não cabia. Não cabia, não. É. E a tarrafa é grande aí. É, rapaz. É um prazer. É a próxima vez. É. Dá certo. E a do Romado lá? É, só minha pequena. Isso é dois metros e meio. Ah. Pois é, rapaz. A minha tarrafa também, rapaz. Não contar sobre água não, então você vai até se espantar, deixa que depois eu conto. É. É. Senão... É, e o senhor mostrar que a minha é maior do que a sua tarrafa aí. É. Se eu falar, o pessoal não vai querer acreditar, né? Isso é uma verdade. Isso aí. Isso aí, senhor Arnaldo. Agora a do Pedro aqui, rapaz. O último reço que ele deu umas tarrafas afiadas ali. E aí, a tarrafa é pesada, rapaz, vem cheio de peixe. A animação monstra. Aparecida já com fogo aceso. Pegamos até Buriti, não foi? É. Pois era isso, ó. Rei Buriti, ó. Buriti, senhor. E mais ou menos 10 quilos de Buriti dentro da tarrafa. Rapaz. Rapaz, tô rindo que é aparecida. Tô olhando aqui, rapaz. Esses cabos não são pescados, eu sou muito mentiroso. Não sei nada, não. Não tava pra pegar um jacu, pegar o cutiela pra que ser forte. Vamos lá ver esse rapaz pescador. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontramos aqui um artista que é da rede social, né? De uma outra rede. Nossa, é do YouTube, você é de outra rede, mas é importante também. E peixe, hoje tá bom de peixe? Dá pra pegar um pouquinho mais pega, né? Olha, viu? Pelo amor de Deus, seu dedo. Hã? Pelo amor de Deus, seu dedo. Oi. Deixa eu ir, rapaz. Olha. Rapaz, tem uma piranha zangada aí, viu, Pedro? Ainda bem que ela era pequena, se fosse grande. É mesmo. É. Aê, Pedro, não cego. Bate o pé no Pedro. O Pedro é sensacional. Garante. Tá só, meu amigo. O negócio tem que ir pra mim, ó. Pelo choque, só bolo de arroz na boca, viu? Tem cozinhar. É, né? Isso é uma hora demais. Aqui é um trânsito da raiz. Pega a chão, minha. Ai, Deus do que Deus. O negócio é pesado demais. O Pedro ali, o Pedro ali, é sensacional. Não, as rodas ali, estamos caralhos. Rapaz. Aê. Não, não está ruim, senhor. Mais, senhor. Hã? Não está ruim, senhor. Mas isso não é considerado, tá rindo. Olha, sacudiu. Sacudiu. Sacudiu, rapaz. Perto. É o surubim, senhor. É o surubim. É o surubim. É o surubim. Aí, pega ele aí. Dá uma aviola aí. É, Davi. Tá bem? Mostra, estou experimentando aí. Mostra, fica aí. Essa é a minha vez. Eu estava segurando no Davi. O Davi ia, então. Estava assim com o freio dele assim mesmo. O que é que você rogar tarrafa mesmo? E aí. E quanto metro de diâmetro da sua tarrafa, Davi? Quando ele está aberto, era quanto metro assim, de um mês, de um ponto para o outro? Ah, eu rogasse ela aqui, laçasse aqui tudo. Aquela moita ali também. Ah. Acá é tudo. Se essa é uma silicone por perto, ia laçado. Essa é boa mesmo. É boa, Pedro. Viu? Eu estou com medo de rogar daqui de Paralão. Não é que eles pegam carne na rua para o outro. Olha lá para a raça. Olha aí, viu? Vamos jogar para o sonar o jeito que joga. Olha aí. Olha aí, Davi. Viu? É aí, viu? Acho que essa peguei mesmo. Preciso. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É. você gostou do bebê? joga mais longe joga mais longe segura aqui que agora você vai ver um profissional pescando esse aí é muito rápido esse aí você vai ver agora, alguém senta bem aqui para mim gravar esse aí é muito rápido mas rapaz, olha ele senta bem aqui para você ver agora o que é um profissional que veio lá do Piauí pronto é igual o pai do mamarô engordou o botão o pessoal já estava na água tinha um peixe encaixado em cada maia olha isso o peixe é cheio de peixe mesmo tem um peixe em cada buraquinho desse cada maia vamos posicionar ali que o peixe está ali rapaz lá a gente pensa que é de batuco batuco é? olha aí, jogou a pele olha aí joga longe porque ele gosta de jogar eu prefiro os peixes mais manso sim senhor olha aí olha aí olha aí olha aí toma peixe menino correu o peixe, olha é, saiu saiu Saiu, saiu Só que ele ficou na petra Foi mesmo, Arnaldo Saiu, era grande, ele dava uns três quilos por aí Correu o peixe Correu, o negócio que enganchou o peixe Foi, correu É, foi o negócio que enganchou o peixe na petra Foi Vamos lá, né Vem, vem Riu Opa Já peguei um Já peguei um roga na pedra no batuque ainda Os homens são bons, os homens são fero E foi no batuque, sensacional Terminei de comentar o vídeo aí É O rio, aquela lá, né Bate lá no meio do rio lá Eu cortei mais ela Foi, né É, ó Eu cortei mais ela É 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 parece que não foi nada não foi nada porque não é peixinho de noite, não é peito é? não é peixinho de noite, não dá? dá tem umas peixinhas não é peixinho? ai não sei afundar não é peixinho? quer afundar? nossa pode marcar para um dia vai para dentro pegou? não pode marcar para um dia e te ver aqui em tardezinha para noite pegou mas foi um tarde não fosse uma palha não é?